Quando eu volto pra terrinha eu sinto no peito uma ânsia Pra fazer morena minha, verso para te rimar Lembro do sorriso branco, luz maciça de luar Que reflete minha bobice quando te vejo dançar Ai ai, ai ai, que saudade da morena Ai ai, ai ai, verte meu rio pro mar Ai ai, ai ai, que saudade moreninha Ai ai, ai ai, rima meu verso de amar Mulher bela e formosa, vi na garoa andando O teu cabelo no vento, é como um passarinho cantando Me apaixona a tua força, você correndo da chuva Vou terrigando meu verso, minha poesia atua Ai ai, ai ai, que saudade da morena Ai ai, ai ai, verte meu rio pro mar Ai ai, ai ai, que saudade moreninha Ai ai, ai ai, rima meu verso de amar Eu estou quase chegando, vejo as formas da cidade Ouço o vozerio infante, do tambor o arrebate Vejo a roda na pisada, povo parando pra ver Peço a Deus, ó moreninha, o teu carinho eu merecer Ai ai, ai ai, que saudade da morena Ai ai, ai ai, verte meu rio pro mar Ai ai, ai ai, que saudade moreninha Ai ai, ai ai, rima meu verso de amar Ai ai, ai ai, que saudade da morena Ai ai, ai ai, verte meu rio pro mar Ai ai, 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 que saudade moreninha Ai ai, 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 rima meu verso de amar Ai ai, 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 vejo as formas da me Ai ai, 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 vejo as formas da me Ai ai, 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 a nervous Ai ai, 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 aoi Ai, ai, eu, atenção para o arrebate Ai ai, 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 ri amaz